Hoje a nossa culinária não é mateira, e muito menos do Zanatta. Como é o primeiro quadro culinário do ano, decidimos dar folga ao nosso mestre cuca mateiro para conhecer um prato especial, que veio direto da Líbia, para a telinha da sua TV. Nosso cozinheiro de hoje é o Sr. Chebri Naban, grande empresário no ramo de confecção que ajudou o nosso município a conquistar o título de capital do vestuário. Um homem de garra, ele superou a geada de 1975 que fez os agricultores de Cianorte despedirem-se do cultivo do café para investir em um negócio que deu certo, a confecção de roupas. E foi assim que ao longo de vários anos atuando no ramo da confecção, que Chebri conquistou suas cinco marcas e hoje é um dos maiores empresários no ramo do vestuário na cidade. Estamos aqui com o Sr. Chebri Naban, o responsável pelo tempero desse carneiro desta manhã. Quero agradecer por esse presente e vocês que estão aí em casa vão aprender a temperar o verdadeiro carneiro natural, um verdadeiro tempero caseiro e vocês não vão se arrepender do que vocês vão ver nessa filmagem. Para começar a nossa receita, Sr. Chebri inicia perfurando a carne do carneiro. Esses furos vão ajudar na fixação do tempero na carne, deixando um sabor uniforme, garantindo que todas as partes irão receber o tempero de maneira igual. Em seguida é preparado no liquidificador o famoso tempero do Sr. Chebri, que irá dar um sabor especial no carneiro. Atenção para os ingredientes. Bata tudo até ficar uma mistura homogênea. Acrescente sal no carneiro. Para 12 quilos de carne foi utilizado 1 quilo de sal. Em seguida, adicione o molho batido no liquidificador. Você vai precisar de 3 litros de tempero em média, o que é equivalente a 2 copos cheios. Essa carne fica muito saborosa e é ideal para ser assado em uma churrasqueira. Pode ser na grelha ou no próprio espeto. O pernil do carneiro fica ainda mais gostoso quando envolvido em papel celofone. Depois de adicionar os temperos, é acrescentado o suco de limão rosa. Para os 12 quilos de carneiro foram utilizados em média 7 litros de suco. Agora é só deixar a carne descansando no tempero e depois assar na churrasqueira. Então, está aí nos nossos arquivos como se tempera o verdadeiro carneiro. Um tempero especial, mas um tempero sem segredos. Um tempero com os nossos maiores quesitos dentro de uma cozinha, que é o alho, que é a cebola, salsinha, cebolinha e o limão rosa. Esse é o verdadeiro limão rosa, que é o diferencial no tempero. É o especial.